Vou precisar do seu dinheiro. Está bem. Para fazer voltar o tempo, posso encontrar a resposta aqui. Ele vai ter de viajar ao futuro. Da onde você veio? Eu sou do passado. Guy Pearce. Nada jamais mudará o que houve. Eu vou mudar. A Máquina do Tempo. Sábado, às 11 da noite. No Investigação Discovery. A Máquina do Tempo.